O que? Porque? Eu acho que ele não vai pousar não, é que aqui tá tudo muito alto, peraí então, o amor dá uma licença, eu vou dar uma licença também, pula para lá, me dá aqui, eu não sei porque que você tá com ela, ai que eu pedi né? Olha a cara que namorada, tudo travando aqui. Olha a família. Tá desativada. Que que você mexeu nela? Eu desativei né? Aí ó. Não tá funcionando mais a arma barba, eu já estragou o seguro. Eu só liguei, desliguei não é. Não é para mexer, dá licença aí. Olha a família, lá, nossa esse murinho aqui tá bambu também, esse lá em cima, lá a família, acho que vocês conseguem ver que a GoPro tá na altura do meu olho, mas aqui eu não caio. olha lá família, aeroportão, dá um zoom aí editor para eles verem. Que bagulho legal família, juro por Deus. Tá, vamos lá para o outro lado então para ver? Daqui. Olha o avião. Nossa esse vai pousar, segura, segura, segura. Esse vai pousar família, certeza absoluta. Olha lá, pousou, ele tá de lado, viado. Meu Deus, ele vai pousar de lado. Dá um zoom editor, dá um zoom. Pousou. Olha o barulho, aqui. Escutem. Ele não fez? Ah, ele tá bem atrás da árvore velho. Caralho, eu filmei um avião pousando velho. Que tesão família, juro por Deus, ele pousou mano. Caraca, mas ele vai muito rápido e alto para pousar, né? Caraca, eu fiquei de cara família, juro por Deus. Ele foi muito de lado família. Dá, mas cuidado aí. Ah, e agora foi. Tá bugando a arma família, vamos descer, vamos descer. Amor, sai daí amor. Cagaço que dá, sai daí. Amor. Amor de Deus. Nossa, dava uma foto aqui. Você é louco. Segura aqui por volta. Eu tô me cagando. Deixa eu deixar ela aqui então. Caralho família, olha isso aqui mano. Nossa, que alto, tem que ver se esse muro tá firme. Ah não, aqui é de boa, que boassa. Nossa família, que tesão, se eu tivesse com o drone aqui ia fazer uma puta fotona mano. Você é louco família, eu juro por Deus, velho. Mas vamos vazar então, né? Melhor, né? Tamo aqui já faz tempo da arma, vamos? Bora então, família. Vou meter o pé daqui mano, acho que a melhor coisa a gente fazer, tá ligado? Nossa. O louco. Mentira. Nunca mais, acertei um buraco ali família da parede. Opa, truco, mais devagar. Acertei bem o buraco certinho. Vim, deixa eu ver. Deixa eu ver. Aham, certinho. Ó, até aqui família, você é louco, fio. O bagulho é muito alto, mano. Quantos andar aqui ó? Um, dois, três, quatro, cinco, cinco ou seis andar. Olha aqui ó. Ó, se é muito andar. Vamos meter o pé daqui então. Deixa eu ir na frente aqui família. É cinco ou seis, aham? É muitos andares. É cinco andar, mais o térreo né? Então são seis né? Meu Deus, eu acho que o pé vai cagando aí mano. Família, o Barbosa tá com medo família, de altura que vocês não tem noção velho. Ó, vamos ver isso daqui se não tem ninguém. Acho que tá limpo. É muito estranho não ter ninguém, velho. Eu juro por Deus. Sabe o que que eu acho que é? Eu acho que de noite vem o meu rapaziada. Sei lá, mas eu acho que sabe o que que é? Lá em cima, lá fora, tem aquela placa de vigilância 24 horas, tá ligado? Então eu acho que agora, tipo há pouco tempo atrás, que as placas, se reparar, as placas é bem novinha. Então eu acho que não faz tanto tempo que começaram, tipo, a cuidar desse lugar, tá ligado? Porque ó, isso daqui é coisa de gente família, ó. É. Daqui as pessoas que vem. Tá ligado? Então eu acho que há pouco tempo atrás, antes da vigilância meio que tomar conta, devia ser cheio, 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 cheio. Só que... Também, mas daí a vigilância tomou conta e expulsou todo mundo, né? Os muros, né? É. O muro é bem novo. Vamos dar uma olhadinha, já vamos meter o pé, família. Ó lá, tem um bagulho escrito ali ó, Maurício Schneider. Que p*** é essa? Vai Barbosa, corre lá, deixa eu só dar um tiro nas tuas costas. De longe, gay. De longe, gay. Vai lá. Ó o outro avião indo pousar. Ô Barbosa, de longe, cara. Vai ser uma... Não vai, cara. De longe é um, ó. Olha só, olha até onde que ela vai, ó. Ela cai. Olha aí. Qual? Aí sim, ó. Aí, agora você pode tirar. Então vai lá. Não, ouve, não sobe essa porra. Tá bom, tá bom. Juro por Deus que não vou subir. Não sobe essa porra. Não sobe essa porra. Não sobe essa porra. Não sobe essa porra. Juro por Deus. Então vai, vai correndinho pra ir mais rápido. Tira na, tira aqui. Tá bom, vai lá, vai lá, vai lá. Olha lá, Barbosa. Ô homem. Ele é burro. Ele colocou no... Ele colocou no modo metralhadora. Cheio é verdade. Aham. Tá bom aqui? Não, pode ir mais longe pra não doer. É, vou subir aqui, família. Então vai foder com ele. Aqui é o modo metralhador. Ele é muito burro. você que sabe que eles aí mais longe tá bom tá bom eu vou tirar um do lado só para ver a altura que ela vai nossa barbazinha tá bom aí o xixi que ele cai só para ver vai vir o louco ele fugiu vamos caçar ele agora vou caçar ele para mim só porque ele fugiu cadê fugiu vou catar ele agora vem amor ninguém mandou fugir cadê o fugitivo eu vou acertar ele quero ver se ele achar um nóis aqui dele tá sozinho o barbazinha é bom de fugir cadê e aí 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 o amor e aí e aí e aí e aí Eita, meu filho. O que que você fugiu, cara? Por que que você fugiu? O que? Por que? Por que? Por que? Aonde? Aonde? Nossa, eu enfartei. Cadê o cara? E ele fugiu pra onde? Amém? A hora que eu te vi, eu falei, nossa, meu Deus do céu, me caguei tudo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É, eu sabia que tinha gente aqui. Mano, se você for de cagar, eu achei que ia cagar dele. Como que o cara era? Como que ele era? Vamos meter o pé, então? Vamos, Vic. Melhor, né? E ele falou o que? Ele não falou nada? Eu sou. Sério? Estou se ocorrendo. O que você tá com o papel na mão, velho? Estava no osso. Você cagou na calça? Quase caguinho. Eu ia usar o papel, vai ter no bolso. Eu sabia que tinha gente aqui, ó. Olha aquela... Aquele portão ali, né? Olha, família, de metal ali, ó. Ixi, não tá saindo o bolinho. De metal. Aquela portinha só pra ali. Hã? Você veio quietinho, né, velho? Aham. E se você mata a calça, velho? Meu irmãozinho, quase tem um pulo. Tem alguém aí? Aí eu vi. Isso aqui é lá? Fica aí. Cuidado dele, meu irmãozinho. Tá ali o cara ali, eu vi a perna dele, ó. Acho que eu vi alguém ali. Como ele? Não, eu vi. Não, eu vi. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Aham. Fica aí. Fica aí, ouvir? Turbina daqui, ó. Fica aí. Fica aí, tá aí. Turbina daqui, ó. Ei. 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 O que foi? Hã? Moinho. Moinho Curitibano. O que que é Moinho? Olha, família. Não sei se vocês conseguem ler lá em cima, ó. Moinho Curitibano S.A. Que estranho. Que coisa assim. Tinha mais uma letra lá. Essa. Essa, ó. Que loucura, né família? O cara tava ali. Só que o Barbosa é um tongo, né? Era pra nós ter ido junto. Que daí, né? Gravava. Não, você queria tirar minhas fotos aqui. Mas você foi muito cagão, velho. Muito cagão. Fugiu. Então vai lá. Deixa eu dar um. Não, Gui. Eu tô de boa, viado. Eu quase caguei ali, já. Tirei por lá que você não é. Sei lá. Tem dois buracão. Vamos meter o pé, família. Daqui que a gente já fez muitas zonas, já. Já tá tarde, já. Se for parar pra ver, né? Daqui a pouco já escurece também. O sol já tá baixando. Você é louco. É um sacão de merda aí, mano. Tem bicho aqui dentro, velho. Ô, mas sem mancada. Aqui, família. Daria um puta de um... De um campão de airsoft, de paintball. Sei lá. Juro. Seria foda jogar aqui. Pra caralho. Até lá no... No presídio que a gente foi, tá? Ligado? Nossa, que lá ia ser mais top, mano. Vamos marcar de lá, velho. De noite. Vamos ver se eu consigo quebrar um vidro. Vai quebrar. Não quebra, né? Se você tirar bem, ele quebra. Ah, vai fazer zero. Ah, não vai quebrar. Deixa eu ver. Eu queria quebrar um vidrinho aqui, ele vai... Opa. Essa bota de sua arma até uma merda. Quebrou? Que foi melhor? Foi da hora, né? Vamos meter o pé, então, família. Chega. Você é louco. Coitado, o Kevin também tá ali dentro já faz hora, né? Faz, faz um tempinho já que a gente tá aqui dentro, família. Vamos vazar daqui. Deixa eu já desligar os bagulho e tudo. Desligou. Apagou. Bora, rapaziada. Você tá doido. O Barbosinha quase abraçou o Dingo. Família, já saímos, mano, do pico ali, tá ligado? Nem gravei saindo ali, que é o maior empenho, né? Pular os muros com a arma, os caralho, mas deu tudo certo, graças a Deus. Só o tongão do Barbosa, né, família? Que saiu correndo ali com medo do tiro nas costas. O Barbosa já foi insano, não é mais não, família. Acontece. É... Que dele quase... Quase foi... Quase que o Noia catou ele ali, família. Mas é isso. Vídeo de exploração concluído com sucesso. Vocês que gostam desse estilo de vídeo, família, deixa nos comentários que a gente vai tá trazendo mais, demorou? E vocês que estão aqui da região de Curitiba, aqui por perto, cidadezinha por perto, lá de Balneário também, a região lá por perto. Conhece uns picos da hora e quer que a gente vai explorar? Deixa aqui nos comentários ou chama nós no Instagram. Picos abandonados. É, os picos abandonadão, tá ligado, família? Chama no Instagram ou coloca aqui nos comentários que a gente vai tá colando. Demorou? Deixa like, se inscreve no canal. Se vocês forem insano e conhecer o Pico, chama nós que nós vocês vamos juntos, família. O bagulho é louco, demorou? É nóis, até o próximo vídeo. Fui!